Um sorriso daqui, uma pose para foto e aquele vídeo para registrar o momento. No estúdio, a emoção tomou conta de todos eles. A empolgação foi tanta que nós até esquecemos de fazer silêncio. O resumo de um dia mais que especial com os nossos sortudos, seu Antônio e Dona Tereza e nossa vendedora Quitéria. Seu Antônio ganhou sozinho o Mobi no último domingo e adorou cada momento juntinho com a gente. Muito bom, eu conheci a Cabe só da televisão, agora eu conheci pessoalmente. E graças a Deus conheci todo mundo aqui na TV, muito bom, muito gratificante. O pessoal do Vale Sorte, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Com a Dona Tereza não foi diferente. Ganhou o carro também, o Quid, e participar ao vivo foi pura alegria. Para mim é uma emoção muito boa, porque eu imaginava assim, um dia, uma hora, minha vez, chega. Graças a Deus chegou e eu estou aqui junto com vocês. É só acreditar, né? E eu acreditei, olha aí, não é mesmo? Dona Terezinha sempre garantiu na Quitéria e acreditou que uma hora ia chegar a vez de ganhar. E eu estou muito feliz, porque eu compro com aqui, com a minha amiga Quitéria, pé quente, que chega lá, parece que está numa fila esperando. Tem que ter a guardar, esperar, né? Um chega e espera, o outro espera, tudo espera, e acaba tudo comprando e ganha, se tiver que ganhar, ganha, né? Graças a Deus, né, amiga? E eu compro ela lá, porque ela é o pé quente lá do centro, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que ir direto nela, não é? E foi onde deu certo, amiga. Terezinha optou pelo dinheiro e afirma que essa grana será bem aplicada. Estou começando a pensar, mas vai ser bem, sabe? Vai, graças a Deus, vai ser bem organizadinha. Ela explica que prefere não assistir o programa e aguardar a surpresa. Não gosto de assistir. Eu gosto da surpresa, igual eu tive hoje, tive uma surpresa boa. Eu compro, ponho lá no armário e esqueço. Aí eu falo assim, bom, passou o domingo, ninguém me ligou porque eu não ganhei nada. Mas não esqueço de comprar não, vou lá e compro. Aí, ó, hoje essa abençoada vai e me liga a primeira vez, eu vou e desliguei o telefone. Eu falei, tem gente me encheu no saco. Fui, aí ligou de novo, eu peguei e desliguei o telefone. Aí voltei e falei, agora eu vou ligar o telefone. Liguei o telefone, estava a mensagem dela. Eu falei, ah, você está brincadeira. Ela falou, não, é verdadeira. Falei, olha, graças a Deus. Aí o que eu fiz? Aí vem a emoção, né? Aí chora, aí, né? Pensa, ai, mas é... Não, mas tudo real. E falo para todo mundo, compra. Compra, porque é verdadeiro. Se quer ganhar, tem que comprar. Se não comprar, não vai ganhar. E seu Antônio também não assistiu o Vale Sorte no Domingão e soube que ganhou quando recebeu a ligação da Quitéria. Não, eu não gosto de assistir, é difícil eu assistir. Eu gosto de ver, escutar o telefone, chamar e falar que ganhou no Vale Sorte. Mas foi muito difícil, hein? Mas graças a Deus chegou a hora que nós sempre compramos. Todo final de semana tem lá um Vale Sorte. E nunca ligou o telefone. Quando foi hoje, ligaram uma vez e falei, se é trote, não pode ser. Aí ligaram de novo. Aí confirmei que a Quitéria. Falei, não, seu Antônio, se eu ganhou sim, um MOP. Então, tá certo. Você falou que eu ganhei, eu ganhei. Mas não acreditei, não. Vê, demorou para acreditar, hein? A esposa falou, se é trote, não vai atrás disso, não. MOP ou dinheiro, seu Antônio? Dinheiro. Já sabe o que fazer com essa grana? Sim, a gente pode esperar um pouquinho, para depois a gente ver o que vamos fazer. Mas vamos aplicar ele bem, aplicadinho, se Deus quiser. De acordo com ele, toda vez que vai no centro de Apucarana, o jeito é passar na Quitéria. A maior parte fica na Quitéria. Muita gente não vai no centro, a gente compra lá na vila, né? Mas a maior parte é a Quitéria. Muita gente chega lá, tem que esperar aí uns 5, 10 minutinhos. Não, não, não. Pera aí um pouquinho, já que eu vou atender. Tem outra que faz lá. Eu não gosto de preencher. Eles que preenchem, eu não gosto de preencher, não. Mas sempre com a Quitéria. E quanto a nossa vendedora pé quente, a Quitéria, ao vivo, das extremidades da TV, nos programas, desinibida, radiante e sem medo de ser feliz, Quitéria já manda o recado logo ali na porta do estúdio. Oi pessoal, estou muito feliz, vendi três premiadas. Estou aqui na Rede Massa, junto com meus dois ganhadores. O terceiro ganhador não veio, mas veio Dona Terezinha, Seu Antônio e completei 81. Tem um pessoal, você que quer comprar o Vale Sobre premiado comigo, eu tenho meu site. Entra lá, ó, meu WhatsApp é 43998. 998-54-3821, entra lá que eu te mando o link. Repete. 998-54-3821. Anotou? O WhatsApp é o seu premiado, viu? Aí eu te envi meu link, compra lá pelo meu link também, Quitéria Cadeirante, tá bom? Beijo. Esses são somente dois sortudos que a Quitéria fez neste domingão. Tem mais um giro da sorte e não para por aí. Há o todo 81 premiadas vendidas no ponto de venda pé quente dela. E já são sete anos de história na família Vale Sobre. Você vê, Carminha, a vitória minha é muito grande, a felicidade, meu Deus. Ontem eu chorei três vezes. Que quando sai premiada, cada vez que sai minha premiada, eu choro. Aí saiu a outra premiada, eu chorei de novo, eu disse, meu Deus, é a terceira. Senhor Jesus. Aí eu tive que tomar água com açúcar, porque eu achei que eu ia infartar. De tanta felicidade, gente. Como que Deus é maravilhoso na minha vida e na vida de nós, de vocês, Carminha também. Dos meus ganhadores. A vitória deles é a minha vitória, gente. Se você quiser ver eu feliz, vou para o Vale Sobre para você ganhar comigo, que eu choro. E se quiser garantir, basta entrar em contato. Se você quiser comprar pelo meu site, você entra lá, quiteracadeirante.com.br, que é o meu site. E o meu telefone é 43 998 54 38 21. Você pode comprar de qualquer região, de qualquer estado, onde você estiver. Você ganhando, você recebe onde você estiver. Compra, não deixa de comprar. Você pode ser o próximo ganhador, faça igual o seu Antônio e Dona Terezinha e a Ana Paula. Você pode ser o próximo para estar aqui com a gente, tá? Eu estou muito feliz, a Carminha também está aqui do meu lado. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou sem palavras. Quitéria virou o fenômeno de vendas no Vale Sobre e deixa um conselho valioso. Olha, Carminha, o meu segredo, eu vou dar a dica para todos vocês, gente, que são vendedor. O segredo é você trabalhar com amor, você sair de casa, você chegar no seu serviço, você tem que conversar com Deus antes de você chegar no seu serviço. E abençoar, chegar no seu serviço, colocar a mão aí em cima de todos os Vale Sobre e falar, Deus abençoa cada um desses, para cada pessoa que comprar, ter um ganhador. E é assim que eu tenho, meu segredo é esse, trabalhar com amor e conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele dá força, coragem e ânimo para a gente, gente. Faz isso. Trabalha com amor. Só ganha e compra!